Dentro do universo de Jujutsu Kaisen, existem histórias que são um tanto sombrias, e uma delas é a origem de Chozo e as pinturas da morte. Durante a era Meiji, uma mulher foi capaz de dar à luz a um bebê que era um híbrido de humano e maldição. Devido a essa peculiaridade de seu parto, ela foi expulsa de sua família e encontrou refúgio num templo sagrado dirigido por mestres Jujutsus. Ao ter ciência de tal acontecimento, Noritoshi, um shaman do clankamu, aprisiona essa mulher e usa o seu corpo como ferramenta. Na sua pesquisa sobre seres amaldiçoados. Em seus estudos, Noritoshi fez com que a jovem engravidasse e abortasse nove vezes seguidas. Essa prática foi nomeada de útero amaldiçoado por Noritoshi, que ao fim de sua pesquisa, ele destruiu todos os seus registros e deu fim à pobre mulher. Porém, os feiticeiros Jujutsu da época conseguiram recuperar três dos novos fetos híbridos, que foram selados logo após a sua captura, virando objetos amaldiçoados, assim como os dedos de Sukuna. Mas, antes de prosseguir, nós convidamos vocês a visitarem a nossa loja de camisas estampadas, a Dracones T-Shirt. Nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Lá você encontra diversas estampas pra quem é fã. Seja você geek, nerd, otaku, temos a camisa perfeita para o seu estilo. E deixa aqui nos comentários qual a camisa que vocês mais gostaram. Os fetos foram guardados na academia Jujutsu, mas acabaram sendo roubados após o torneio de intercâmbio, a mando do Suguru Geto. Mas não é nenhum mistério para os fãs do anime e do mangá que Geto acabou virando apenas uma casca para o Kenjako, que roubou seu corpo após o xamã ir de F no Jujutsu Kaisin Zero. O verdadeiro plot é que Noritoshi Kamo também era uma casca, isso há 150 anos atrás. E era Kenjako quem orquestrou todas as atrocidades da mãe de Chozo, Keishizo e Ezo, com a prática hedionda do útero amaldiçoado e criando as pinturas da morte. Vale ressaltar que por mais que Tadori seja também o útero amaldiçoado, a diferença é que até agora não consta em nenhum registro no mangá que ele tenha passado o mesmo que os nove fetos. Mas isso não é um assunto para um outro vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixe aquele like maroto para apoiar o nosso trabalho. E já se inscreve aqui nos nossos canais para saber mais sobre o Jujutsu Kaisin. E até o próximo vídeo. Até mais galera, tchau!